Aí moçada, bom dia aí ó, hoje é domingão, hoje, olha, saiu no jardim, aqui no rancho da beleza, galera, vou mostrar aqui, agradecer ao papai do céu mais um dia, hoje, sol lindo, maravilhoso, vou pegar aqui pra vocês verem, olha, a minha barreira, como é que tá bonito, cara, super carregada, esse homem superou todos, tá bem carregado, aí ó, olha como é que tá bonito, rapaz, olha o tamanho da uva, bonita, bonita, cara, olha que beleza, o Natal tá garantido, vamos sacar ela semana, fechar alguns cachos aí pros passarinhos, né, que é, os bichinhos também são da natureza, isso e de Deus também, né, achavam coisa alimentar, né, olha aí um pouquinho, tava ali, eu fui filmar ali, ele voou, rapaz, tem um marinho criando dentro do rancho, ai que beleza, parreira, rapaz, ó, ó, o passarinho tá atacando, rapaz, não dá nada verde mesmo, ó, aí ó, aí ó, aqui ó, aqui ó, ó, acima, parreira, aqui ó, aqui ó, fazendo passarinho, fiz uma casinha aqui, beleza, vamos querer ir pra eles aqui, ó, Olha como é que está esquiando, olha como é bonita cara, esse é uma vista granada cara, nossa como a natureza perfeita é só cuidar cara Olha que beleza, que maravilha, nossa rocha, rocha da beleza, só alegria Ali é a torre da igreja, que você vê, está pertinho aqui do centro, tem a cidade para as obras, para as obras, Lima Gerais Olha aqui, a linha está linda, a cor é mais linda cara, esse caixão de outra, olha aqui ó, os pissarinhos já estão atacando Semana eu vou colocar saquinho aqui, olha só que beleza Olha lá Tem até meu amigo moribondo aqui, cavalinho aqui ó, está voando aqui ó Eu queria vou moribondo, moribondo e voando que é doido na mão né Olha que beleza, a nossa cidade Ali é a nossa mata rapaz, nossa mata frombosa dela, mais São Francisco Lá em cima, olha lá em cima, olha os capitais São Caetano Aí a nossa igreja da parecida está lá no, atrás dessa árvore aqui ó, meio difícil ver ela Olha que bonita, está movimentado o morro lá, fica raiado assim Olha que beleza, o Papai Noel está ali já desde uns dois anos que ele já está ali cara Já está uns dez anos por dia que está só o guimbinho dele ó Olha o tucano aqui ó, olha o tucano de, olha o tucano Essa enxada aqui gente ó, eu trabalhei tanto com ela que falava pro céu a situação que ela ficou Olha, tanto que eu trabalhei com essa enxada aqui ó, ela gastou, ela se rujou cara Olha o tucano de, olha aqui ó, olha o tucano de poléices na beleza Olha o tucano de olhar aqui na Escolha o sessão, olha ó Esse pinqueidinho, aqui é antigo ó Tem gente que me não conhece Vai fazer as medalhas do neta aí Fantasia pro carnaval, essa já é essa Você pega a fantasia, já é caixinho no mür UCLA e junto já. olha lá, caixinha tá junto, olha aí, tem mais uma fantasia ali, entendeu, a gente o presente da moece, que foi o martelo, o negócio, rapaz, nunca usei, pelo amor de Deus, ficou pendurado aqui, mas essa sorte, pendurado, essa máquina aqui, é antiga, ali acho que o nosso brinca, nosso brinca da link dele, acho que foi ele mesmo, subscretinhar do neto, tô pendurado aqui, ó, beleza, né, deixa eu ver o que é mais que tem aqui, tem outro capau aqui, ó, olha lá, capau, vai dar uma caixinha pra idade, acho que tá, capau, cabacinho, tem um ninho aqui, acho que tem canarinho ali, tá lá pra cá, não gostei a pouco, ó, ó, capau, a vaga de pescar tá ali, esse lantiazinho da minha, cunhada mais ali, essa obra de arte ali, ó, essa aqui, ó, aqui é o catéu lá na roça, a chuva, a natureza fez o trabalho de decorar ali, ó, os relógios ali, ó, vem o galhinho da fumada, o tete, isso aqui pra não perder a hora pra trabalhar, isso aqui era da minha sobra, vou cortar aqui, ó, coloquei ali, ó, tem um bonecão de olhinho daqui, ó, tá vendo? meus amigos aqui, ó, a coruja, tem a coruja, o tobe, esse cachorro, assustou muita gente lá na roça, é eu mesmo, eu assustei, tem ali, ó, rapaz, essa coruja, foi a luzia que deu, aquele chave, também foi a luzia que deu, esse aqui, com o pancúdo, o relógio, o relógio, e o coloque, o relógio, o relógio de sondi, a caia, esse rádio aqui, que tá tocando essa música, aqui, ó, o gerro que deu, né, tem a maestrada aqui, tem a piazinha aqui, tá, eu dou uma limpada, não, tô limpando aqui, ó, tem a maestrada aqui, aqui ó aquela cestinha ali com a luzinha que me deu, tem um fogão de lenha aqui, semana vou fazer uns negócios dele aqui, umas delícias aqui, vou fazer uma filmagem dele, então a geladeirinha velhinha aqui, mas você gela, a gente faz bastante suco aqui ó, também bastante suco aqui, fogãozinho antigo, fogãozinho tá aí também, fogãozinho, tá umas panelinhas ali ó, panelinha massa dele, essa aqui ó a panelinha que me deu, essa panela de barro, até hoje nós não estreamos ela, mas nós vamos estrear, minha santinha ali que não tá faltado, essa santinha que lá tá parecida, olha lá a santinha de pedra rapaz, na sala tá em cima, tem uns bichinhos ali ó rapazinho, tem umas coisinhas aqui antiga rapaz, a gente não conhece os videocassete, pv10, 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 chassita antiga, alugava as fitas, esses chuchumes rapaz, pra você ver cara, tem uns, umas fitas, Pc trouxinhas com 1000, setup da anúncial, 3 tx até vb10, pv8 naber, pv10, pv 10 hrenão, 7m1 nheard, pv10 e pv10, pv10, pv10 e pv10, pv original. Eita pvlog, isso aqui ó ó, pv6, אםartz pv3, pvm Dead, 90 create, 10 10 maicleığım desaixar, Antes da copa do mundo, nós fizemos um pilueza, aí ó, pvz Gamingizou oink tx a 1 me, pv Aqui vem umas visitas aqui, rapaz Trouxe esse troço aqui, ó Tem o carro de boi, ó Eita fé Olha o celular antigo, rapaz Olha o celular Eita fé Olha só esse videozinho O que é que começou a bater? Nossa, cara Olha lá, olha que beleza Bom dia, boa tarde, boa noite Seu exemplo, Deus dançou e tudo mais Pra gente ter um bom domingo, amém